RTV Notícias, oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Olhe a Selvi e Rap. Olá, boa tarde, meio-dia, três minutos, hoje é sexta-feira, 18 de outubro, hoje é o dia do médico, uma saudação a todos os médicos, está entrando no ar mais uma edição do seu RTV Notícias, por 45 minutos, muitas informações locais, o jornalismo geral, o esporte, a prestação de serviço, a TV mais perto de você, depois do nosso RTV Notícias, tem o RTV Esport Show com Paulo Coutinho, Matheus Mastela, o esporte, nós temos os nossos colunistas do Agro News, Silmar Vieira, Ney Lopes circulando por aí, a nossa sala de visitas com a entrevista hoje do superintendente da Caixa Econômica Federal sobre a liberação do dinheiro do fundo de garantia, o famoso 500 reais do fundo de garantia por tempo de serviço, vamos tirar todas as dúvidas e você confere ainda outros destaques da reportagem. A Associação dos Pais e Amigos dos Autistas convida para apadrinhamento de alunos. Tigre aposta todas as fichas na noite de hoje para o jogo contra o CRB. Deputados estaduais avaliam abertura de CPI para investigar concurso da Polícia Militar. De São Paulo para Criciúma, Banda Sinfônica do Exército se apresenta no Teatro Elias Angeloni. Com essas e outras informações, está no ar a edição de hoje do seu RTV Notícias. Boa tarde, obrigado pela companhia. Nós estamos começando o nosso RTV Notícias. Como de praxe, normalmente nós temos aqui ao vivo a presença do Ney Lopes, que traz as quentinhas dos bastidores da cidade. Hoje o Ney Lopes está circulando por aí. Por onde anda você, meu caro Ney Lopes? Bom dia, telespectadores da RTV. Bom dia, João Paulo Mestre. Chegou a sexta-feira, chegou no final de semana. E algumas boas atrações para esse final de semana. Chegou com temperatura bem convidativa para dar uma pernada aí pela cidade e por toda a nossa região. Principalmente no Calçadão da Nereu, onde está rolando a Feira do Livro. E também o Ponto do Samba, amanhã, às 10 horas da manhã, a partir das 10 horas da manhã. Uma festa realmente muito bonita, patrocinada pela Fundação Cultural de Briciúma. E à noite, sábado, amanhã, teremos nada mais, nada menos a presença de Chitãozinho e Chororó. A dupla que realmente vai fazer um show, um show Evidências, um show de sertanejo de raiz, ali no AM Master House. E a gente vai conferir agora esse clipe de Evidências para você curtir. Chitãozinho e Chororó, que estará em Criciúma, amanhã, sábado. E curtam aí essa dupla maravilhosa. O pai da Sandy Júnior e o tio da Sandy Júnior, Chitãozinho e Chororó. E a gente volta segunda-feira. Um abraço e tenham todos no final. Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Chitãozinho e Chororó Na segunda-feira a gente mostra, eu nem mostra aqui algumas imagens De como vai ser esse show amanhã no AM Master House Amanhã é dia 19, 22 e 30 começa esse show Estava comentando nos bastidores aqui Como é impressionante a realização desses shows, né? Os ingressos e aí nesse caso aí 300 reais o ingresso por pessoa 600 o casal, 3 mil a mesa de 10 lugares Mas já tem pelo menos 20 dias que não tem mais ingresso na chamada linha de frente Ou seja, nós temos um bom público para eventos de qualidade Vamos às outras informações do Jornalismo Geral aqui Com destaque agora para uma reunião realizada ontem da Associação dos Municípios da Região Carbonífera A discussão, implementação do serviço aeromédico Aproveitando e utilizando o aeropolicial existente hoje na região Os prefeitos chegaram ao entendimento e vão bancar o serviço aeromédico João Paulo Messer e por decisão unânime os prefeitos da região carbonífera Acertaram a contratação do Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico do Sul O Saraçu, após reunião na sede da ANREC na quinta-feira dia 17 O serviço consiste na utilização do helicóptero do Sair para o atendimento médico de emergências Que deve servir a uma população estimada em um milhão de pessoas Abrangendo mais de 50 municípios, entre Imbituba e Passo de Torres O valor de 60 mil reais, que será dividido a princípio pelos municípios da ANREC Pode diminuir, porque se a Mesc e a Amurel acertarem a participação A divisão aumenta e, lógico, o valor diminui Obrigado, Vinícius Aproveitando essa questão dos prefeitos Há uma mobilização dos chefes de executivo Saiu há poucos dias o calendário do ano letivo de 2020 Técnicos do governo Temos que lembrar aí esse argumento da nova política, da velha política Sem que isso seja uma crítica que entre no mérito desta da nova e da velha política Mas técnicos do governo decidiram que as aulas em Santa Catarina vão começar no dia 6 de fevereiro Isso não agradou os prefeitos Afinal de contas, janeiro e fevereiro são meses fortes para o turismo Para a economia de Santa Catarina Os prefeitos querem que as aulas no Estado comecem um pouco mais tarde Igualando-se ao calendário dos municípios João Paulo Mestre, o início do ano letivo, também foi pauta do encontro entre os prefeitos Na tarde desta quinta-feira, dia 17 A questão é que as escolas municipais marcaram para iniciar as aulas no dia 17 de fevereiro Diferente do Estado, que tem início previsto para o dia 6 de fevereiro Essa diferença no calendário fez os prefeitos e as secretarias de educação Solicitarem ao governo do Estado que adie o início do ano letivo Igualando a data aos municípios O problema, João Paulo, na diferença de datas, está no transporte escolar Que é realizado pelas prefeituras A coordenadora regional de educação, Ronise Guimarães Esteve na reunião de prefeitos E disse que, mediante ofício encaminhado pelo Colegiado de Educação da ANREC A Associação de Municípios da Região Carbonífera Ela estaria solicitando, na semana que vem, um adiamento da data Passando do dia 6 de fevereiro para o dia 13 de fevereiro O prefeito de Balneário Rincão, Jairo Custódio Também pontuou a importância do adiamento do início das aulas Para o comércio dos municípios E o impacto econômico que isso gera Por fim, os prefeitos assinaram o ofício Solicitando que a Secretaria de Educação do Estado Reveja a data de início do ano letivo E iguale aos municípios da ANREC Qualquer novidade, nós traremos aqui no RTV Notícias Tem impacto direto na economia de Santa Catarina O ano letivo, sem dúvida A nossa faixa de litoral é extensa Os municípios continuam e aproveitam a condição de verão E nesse ano de 2020 Promete-se de temperaturas elevadas num verão Que se alongue pelo menos até o mês de março Importante que seja revisto isso Já que nós estamos falando de economia, de turismo, de negócios Está acontecendo em Cristiúma mais uma edição Da Feira Casa Pronta 2019 É a 17ª edição A RTV está presente com o estúdio, com toda a sua estrutura E transmissões ao vivo, todos os dias A Feira Casa Pronta, na sua 17ª edição Está acontecendo no pavilhão de exposições José e Jair Conte São 14.800 metros quadrados de área do pavilhão Toda ela aproveitada para mais de 200 estandes Negócios sendo encaminhados desde a última quarta-feira O pavilhão abre hoje às 14 horas Estendendo-se até às 22 horas Os pavilhões, aliás, às 17 horas Até às 22 horas Amanhã os pavilhões abrem às 14 horas até às 22 horas E no domingo a abertura também será às 14 horas E o pavilhão encerrando suas atividades às 19 horas O preço de ingresso é de R$ 5,00 para quem não tem convite Os estacionamentos nos arredores estão cobrando em média R$ 10,00 Feira Casa Pronta 2019 É mais uma das atrações aqui na sua RTV Hoje estaremos acompanhando mais uma vez com transmissão ao vivo E você tem todas as informações aqui na sua TV local Depois do intervalo, vamos falar sobre fundo de garantia por tempo de serviço Liberação dos R$ 500,00 do presidente Bolsonaro O superintendente da Caixa está ao vivo conosco aqui no estúdio da RTV E já já fala conosco Antes, a gente faz um rápido intervalo E vai para ele com a previsão do tempo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta com o nosso RTV Notícias, hoje é sexta-feira. Você tem dinheiro do fundo de garantia por tempo de serviço para retirar? Você tem conta do FGTS? Ah, você não sabe quanto vai, como e quando vai sacar esse dinheiro. O presidente Bolsonaro liberou o dinheiro, por isso nós temos aqui a presença dos superintendentes da Caixa, o Ederson Cláudio Negri, que está aqui conosco para falar sobre liberação do fundo de garantia por tempo de serviço. Boa tarde e obrigado pela presença. Boa tarde. Estou fazendo essa introdução aqui para as pessoas já se acomodarem aí na frente da televisão, porque a gente vai falar algumas questões com relação a datas, quando pode, quem pode retirar, quem não pode. E quantas pessoas se preparam aí para receber essas informações, porque começou hoje a liberação do fundo de garantia por tempo de serviço para aqueles trabalhadores que têm conta do FGTS, mas que não têm conta na Caixa, porque aqueles que têm conta na Caixa já receberam. Então, você vai saber já já como está sendo esse pagamento. A Caixa, inclusive, abrindo agências mais cedo para atender a esse público. Mas antes disso, nós temos uma prestação de serviço, a ONG Amigo Bicho tem duas ações que serão desenvolvidas neste final de semana, neste sábado. A Vanessa Amando tem mais informações para nós. Por favor, Vanessa. A ONG Amigo Bicho, de Isara, promove mais um mutirão de castração de cães e gatos neste sábado, dia 19, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, em Criciúma. O mutirão social a preço de custo é promovido em parceria com a clínica Conexão Animal, localizada no centro. O valor da castração é de R$ 100,00 por animal, independente se for cachorro ou gato, e mais R$ 10,00 ou 2 kg de ração, que serão destinados à alimentação de animais resgatados pela ONG Amigo Bicho. Podem se inscrever para o mutirão, protetores ou tutores de animais de Criciúma e de outros municípios. As informações e inscrições podem ser feitas através do número de WhatsApp 489-9933-7556. O mutirão está no sexto ano de atuação, com pelo menos 2 mil animais, entre cães e gatos, já castrados. Além disso, a ONG Amigo Bicho também promove, na tarde deste sábado, a partir das 13 horas, mais uma feira de adoção de animais. Alguns cachorros já tiveram a castração e os que não estiverem podem ser castrados por meio de uma parceria com a Prefeitura de Isara, de forma gratuita. A feira de adoção acontece no Criciúma Shopping até às 5 horas da tarde. Legal. Obrigado, Vanessa. Amando trazendo as informações aí para quem tem o seu pet, que tem o seu animalzinho, as pessoas que querem aproveitar aí a questão da castração, é um procedimento que não é tão barato, né? E também a feira de adoção de animais. Vamos falar agora do direito do trabalhador, fundo de garantia por tempo de serviço. Aquele dinheiro, aquela parcela que é depositada na sua conta, a todos aqueles que têm carteira de trabalho assinada. O governo Bolsonaro anunciou que vai liberar R$ 500,00 de cada conta. Para nós entendermos melhor em que fase entramos agora, nós temos aqui o Ederson Negri, que é superintendente da Caixa. O Ederson Negri está já acostumado com o Criciúma, não faz muito, ele esteve lá no norte do país, né? Isso mesmo. Ele já está acostumado com o Criciúma, né? Mora perto do estádio de Liberto Wilson e já está contagiado como torcedor do Criciúma, né? Com certeza, com certeza. Acompanho os jogos, moro bem ao lado do estádio. Mora bem ao lado do estádio, né? Bom, mas o nosso assunto aqui é FGTS. Quem é que está recebendo agora o FGTS a partir de hoje? Quem é esse público que a Caixa está pagando? Então, há poucos dias nós terminamos a primeira fase de pagamento do FGTS saque imediato, que foi um direito que o governo federal estabeleceu aí ao trabalhador através da medida provisória 889. E começamos hoje, então, a segunda fase que é para o pagamento dos trabalhadores que não têm conta na Caixa. Até uns dias atrás, nós fizemos em três ondas os pagamentos aos trabalhadores que tinham conta poupança individual. Esses créditos já aconteceram, mais de 30 milhões de pessoas em nível nacional receberam esses valores. E hoje começamos a fazer o pagamento nas nossas agências, nos lotéricos e também nos correspondentes Caixa aqui, dos nascidos em janeiro que não têm conta poupança. Então, a partir de hoje, esse público pode nos procurar. Na semana que vem, na sexta-feira, dia 25, iniciamos o pagamento para os nascidos em fevereiro. E o calendário se estende até março do ano que vem, quando nós vamos concluir aí o pagamento desse saque imediato. Os trabalhadores que, porventura, tiverem mais do que uma conta, eles terão a oportunidade de sacar mais do que uma vez os 500 reais? De fato. O pagamento que nós estamos fazendo é de todas as contas ativas ou inativas do FGTS. Então, o trabalhador que tem mais de uma conta vai poder fazer mais de um saque. Aquele trabalhador que pediu demissão de um emprego anterior e, por ter pedido demissão, não pode acessar esses valores do FGTS, pode sacar até 500 reais por conta. Então, se tiver mais de uma conta nessa condição, pode fazer o saque. E no contrato ativo, a pessoa está trabalhando nesse momento, também pode acessar até 500 reais. Naquelas contas que o valor é inferior, saca o valor total e, nas contas que o valor ultrapassa 500 reais, fica limitado a esse número. Todas as pessoas que têm conta na Caixa Econômica já receberam? Todas as contas poupanças, poupança individual. No caso, as contas conjuntas ou as contas correntes, essas contas, elas não receberam crédito automático. Receberam crédito apenas para aqueles trabalhadores que acessaram no seu smartphone, o aplicativo FGTS ou o site da Caixa e fizeram a opção pelo crédito em conta. A Caixa disponibilizou esses canais, tanto para a informação do trabalhador que pode acessar, verificar se tem algum valor disponível, que valor é esse e em que data poderá sacar. E lá também tem uma opção para acreditar em conta corrente ou conta conjunta. Mas recebeu com crédito em conta automático o trabalhador que tem uma conta na Caixa, uma conta poupança individual. A liberação desses 500 reais do fundo de garantia, ele é facultativo. E se alguém não quiser receber e já recebeu porque tem conta na Caixa, como é que ele procede? Então, a medida provisória 889, ela prevê o direito do trabalhador desfazer esse crédito, desfazer a liberação desses 500 reais. Então, de fato, o trabalhador pode optar por não receber sem problema nenhum. Lembrando que pode receber e não perde também nenhum direito. Alguns trabalhadores já nos questionaram se deixariam de receber a multa recisória ou se teriam alguma diferença de cálculo na multa. Podem receber os 500 reais, mas caso o trabalhador não queira receber esse valor, pode entrar no aplicativo FGTS, que está disponível para os smartphones Android e iOS. No smartphone consegue fazer, lá tem uma opção de desfazer o crédito. E também, aquele trabalhador que não tem conta na Caixa, então, portanto, não recebeu os valores, caso chegue o dia 31 de março de 2020 e não tenha feito o saque, com o cartão do cidadão, lá no caixa eletrônico da Caixa, o valor vai voltar automaticamente para o seu FGTS. Então, o saque é facultativo e o trabalhador pode tomar sua decisão individual. O que o trabalhador que optar por não receber, ele perde ou ele ganha? Qual é a diferença que faz isso? Então, o governo federal estabeleceu um direito adicional. O trabalhador que entender que esses 500 reais vão lhe auxiliar ali para a compra de algo que ele gostaria, pagar uma dívida, enfim, pode fazer esse saque. Mas em juros, ele perde ou ganha? A rentabilidade do FGTS, ETR, mais 3% ao ano. A poupança rende um pouco mais do que isso. Então, assim como dica, como sugestão, o saque poderia ser indicado, mesmo que seja para fazer um investimento financeiro. Saca do FGTS e deixa na poupança. Mas a gente entende que alguns trabalhadores preferem deixar o valor lá para, eventualmente, no futuro, fazer a compra da casa própria, utilizar esse FGTS de outra maneira. Então, realmente é facultativo. Tem a opção de desfazer o crédito lá no aplicativo FGTS ou no site da Caixa, fgts.caixa.gov.br. Então, o trabalhador vai tomar sua decisão. Mas, de fato, o saque, mesmo que seja para deixar o valor na conta poupança, me parece interessante por uma questão de rendimentos. Perfeito. Então, vamos reforçar aqui onde as pessoas podem buscar mais informações. Ah, o telespectador não pegou a data, não sabe a data, eu nasci em março, nasci em abril, a partir de quando eu posso procurar a Caixa. Onde estão disponíveis essas informações? Então, a Caixa disponibilizou o aplicativo FGTS, tanto para smartphone Android ou iPhone. É só baixar o aplicativo, faz um cadastro bem simples lá, começa com o número do CPF, pede mais algumas informações pessoais para fazer o cadastro. E nesse aplicativo tem todas as informações de saldo, data para saque e documentação necessária para ser apresentada. Também o site da Caixa, fgts.caixa.gov.br. E a Caixa também disponibilizou um telefone que o trabalhador pode consultar com o número do seu CPF se tem valores a receber, que é o 0800 724 2019. Esses canais são de informação ou para agendamento do crédito em conta. As nossas agências estão disponíveis para atendimento. Os nossos colegas, funcionários da Caixa, estão com todas as informações disponíveis para esclarecer os trabalhadores. A gente, inclusive, está abrindo algumas agências, as maiores agências, em horário diferenciado. Hoje abrimos duas horas mais cedo. Amanhã abriremos das nove às quinze horas. E também na segunda e na terça-feira, antecipação de duas horas no atendimento das nossas maiores agências. A lista de agências também está disponível no site da Caixa, para que se saiba qual a agência mais próxima para buscar esse atendimento. As lotéricas também são um canal de pagamento, onde, com o cartão do cidadão e a senha, o trabalhador pode acessar esses valores. E mesmo sem o cartão e a senha, pode fazer o saque, desde que o valor que está disponível para aquele trabalhador seja até R$ 100, daí precisa apresentar apenas o documento de identidade. Ederson Negri, superintendente da Caixa, muito obrigado pela presença aqui conosco e pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade de apresentar as informações para a população. Muito obrigado. E depois do intervalo, tem AgroNews com Silmar Vieira. Tem informações do mundo da política. Um fim de semana agitado nesse ambiente. Intervalo é rápido e a gente já volta. Estamos de volta com o nosso RTV Notícias, agora para atualizar as informações de política. Um fim de semana bastante movimentado. Vários partidos têm convenções. Na estadual, o PDT fará convenção em Florianópolis. Nas municipais, como em Criciúma e outros municípios, o MDB faz convenções. Aqui em Criciúma haverá convenção, assim como nos demais municípios de Santa Catarina. A maioria, o MDB, escolhe seus novos dirigentes municipais. Importante a escolha, afinal de contas, no ano que vem nós teremos eleições. Já aqui em Criciúma acontece um evento do PSD. O partido de Júlio Garcia, de Raimundo Colombo, de Napoleão Bernardes. Aliás, Napoleão Bernardes, Júlio Garcia, Ricardo Guidi, estiveram em visita hoje pela manhã à RTV. E nós conversamos com Napoleão Bernardes, um dos nomes encaminhados para a chapa majoritária pelo partido em 2022. E neste roteiro que o PSD está realizando aqui no sul do Estado, entre os dirigentes do PSD, está o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, com quem a gente tem o prazer de conversar, inclusive visitando aqui a RTV. Obrigado pela visita, prazer muito grande sempre recebê-lo. O senhor tem percorrido o Estado. João, é uma alegria poder estar aqui na RTV ao seu lado. Eu tenho uma relação muito carinhosa, muito afetiva com o sul de Santa Catarina, com Criciúma e, portanto, falar aqui com o sul do Estado, a gente amiga, é sempre muito bom. É o nosso segundo roteiro em duas semanas quase que consecutivas aqui pela região sul, pela expressão que a região sul tem em favor de Santa Catarina e também pela presença forte do PSD aqui na nossa região, exemplificado, por exemplo, pelo presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, o deputado federal Ricardo Guidi. Então, o partido tem lideranças aqui proeminentes e nós percorremos o Estado justamente no sentido de sensibilizar e incentivar pessoas vocacionadas que possam seguir o caminho da vida pública. Afinal, 2020, a eleição para vereadores, vice-prefeito e prefeitos. E é importante que bons quadros, gente séria, comprometida, que queira exercer a política com decência, com responsabilidade, altivez e senso de interesse e respeito público, que possam contribuir com as suas cidades. Estamos a menos de um ano da eleição. Como é, como o PSD está trabalhando essa movimentação dos, vamos chamar aí, os soldados de partido? Nós estamos com o pé na estrada no sentido de levar a nossa militância e os líderes partidários. Nós estamos na fase da formulação da nossa carta de princípios, ou seja, daqueles compromissos que, para nós, do PSD, são absolutamente fundamentais. E é aquele contrato que nós vamos firmar com a sociedade em cada uma das cidades, que são cláusulas pétreas no sentido do modo, do jeito do PSD administrar coisa pública. Como um exemplo, nós temos o compromisso número um, na cláusula pétrea e negociável, o zero aumento de imposto, o não aumento de imposto, rechaçar veementemente qualquer tentativa de aumento de imposto. E nós fazemos isso com base numa coerência de quem já teve, na prática, essa demonstração. Então, é uma manifestação coerente, porque o nosso objetivo é realmente demonstrar, nas prefeituras que administramos, nos estados que administramos, qual foi a nossa linha, qual foi a nossa ação. E esse retrospecto e esse histórico demonstram a nossa credibilidade e a condição de realmente entregar aquilo que foi compromissado com a sociedade. A eleição municipal é extremamente importante, até porque ela forma partido, ela é o menor núcleo, ela forma vereador, ela forma prefeito, daí para a eleição estadual. Como é que o senhor se coloca nesse cenário de eleição municipal? Estruturando o partido e de que maneira para 2022? Candidato a governador? Eu, na verdade, como diz a meninada, estava numa fase de boa, porque eu, enfim, após o exercício de dois mandatos de prefeito em Blumenau, voltei à minha atividade profissional, sou advogado, sou professor universitário, sou professor da faculdade de Direito e aproveitei esse período também para ingressar no doutorado e estou cursando nesse momento meu doutorado na área da gestão pública, na área do direito público, trabalhando essa nova gestão para os novos tempos, como ela exige. E eu estava, então, numa atividade eminentemente teórica, de trabalhar o estudo da gestão do doutorado, quando veio esse convite pelo PSD para que eu contribuísse com o partido, percorrendo o Estado, levando para os municípios um pouco, enfim, dessa prática em gestão, mas também esse novo olhar da gestão, como ela deve ser, unindo essa teoria e prática. Então, eu me senti muito motivado no sentido de conciliar a teoria e prática, levar a experiência de dois mandatos de prefeito. Fui o prefeito mais jovem, mais votado da história de Blumenau, foi uma reeleição muito expressiva, o que demonstra o aceite da população em relação à nossa gestão, e agora com esse aporte teórico, fruto do doutorado. Então, a gente tem percorrido aí Santa Catarina, mas o nosso propósito nesse momento, seja para os municípios e para o Estado lá na frente, principalmente, não é discutir nomes, são bandeiras, são causas, qual é a nossa agenda de desenvolvimento econômico e social. Que tipo de comportamento o senhor imagina do eleitorado nas próximas eleições? Porque, na última, foi uma surpresa muito grande para todos, né? Tanto é que partidos tradicionais, o senhor concorreu à vice e todos foram surpreendidos por um cenário totalmente diferente aqui em Santa Catarina. Isso ainda pode se repetir? Não há dúvida que a política é muito dinâmica, ela é cíclica, né? E se passou por um momento de extremo na eleição de 2018, né? Com uma manifestação clara das pessoas no sentido da contrariedade ao que não desejavam, ao que não queriam. E o nosso entendimento em relação às eleições municipais é que as eleições municipais são mais próximas, né? As pessoas estão em casa. Na última eleição houve uma verticalização, né? Então, o debate nacional é que tomou conta, isso por reflexo acabou irradiando efeitos na eleição de deputados, na eleição de governadores, né? Então, houve muitos efeitos, reflexos da própria eleição presidencial, porque foi um debate muito polarizado, né? Entre dois lados, né? Que se antagonizaram, né? Então, aquele sentimento que não queria o que estava até então, né? Foi o que predominou, né? E isso acabou disseminando. Nosso entendimento é que a eleição municipal é mais próxima, né? Não tem esse debate tão nacionalizado. Então, até porque é na cidade que as pessoas vivem, é na cidade que o calaperta, né? Então, as pessoas, ao entregar o destino da cidade para alguém, né? Elas fazem com o senso de saber quem é quem, de olhar quem é quem. A gente sabe quem é o candidato, sabe onde mora, sabe onde vive, sabe de onde é que vem a família. Então, tem essa questão de um olhar mais apurado. E nós imaginamos que para a próxima eleição estadual e federal, ainda a tendência de renovação, ela vai continuar, mas uma renovação associada à experiência, principalmente, né? Para que não haja aventura. Afinal, a política é uma coisa muito séria e a gente precisa ter muita responsabilidade. Napoleão Bernardes, prazer enorme recebê-lo aqui na RTV. Muito obrigado pela gentileza. João, um grande abraço, felicidades, um abraço para todos. Obrigado. Napoleão Bernardes, uma das personalidades do PSD que visitou o PSD, o grupo Júlio Garcia, Ricardo Guidi, vocês perceberam aí dos bastidores de uma recepção feita a eles hoje aqui na RTV. Vamos falar muito de política daqui pra frente, né? Estamos há menos de um ano das eleições. Vamos colocar música nessa nossa conversa, mais ou menos por aí. Nós teremos na próxima segunda-feira uma apresentação de gala no Teatro Elias Angeloni. Aqui no 28º GAC para falar de uma novidade em Criciúma. É a primeira vez em Criciúma que recepciona a banda sinfônica do Exército. Estou aqui com o capitão César Costa, ele vai trazer mais novidades para contar sobre essa primeira vez em Criciúma de um evento tão bacana. Isso aí, Vinícius. Então, gostaria de convidar a todos para a apresentação da banda sinfônica do Exército. Será no dia 21 de outubro, às 20 horas, no Teatro Elias Angeloni. A banda, ela tem sede lá em São Paulo e, como você mesmo falou, é a primeira vez que ela está vindo aqui pra Criciúma. Pra vocês, o 28º Recepcionais Pessoal, como é a expectativa? A expectativa é a melhor possível, né? Então, com essa divulgação que a gente está tendo, com o apoio da mídia e toda a sociedade realmente se interessando em prestigiar o evento, a expectativa é a melhor possível. E esse 1 kg de alimento perecível, tem alguma instituição que vai ser doada? Excelente pergunta. Então, toda arrecadação será doada para a FASC. Vale a pena salientar para o pessoal de casa também, que além, lógico, das tradicionais músicas do Exército, mas a orquestra ali, a banda sinfônica, ela acaba trazendo outras músicas também. Isso, realmente o repertório é bem variado, bem interessante, traz músicas internacionais, músicas nacionais já conhecidas e vai ser sucesso. Por enquanto, está lotado, né? O espaço do Elias Angeloni, mas tem uma lista de espera. Isso, a gente está com uma lista de espera. Então, quem tiver interesse em colocar o nome na lista, liga aqui para o 28º GAC e a gente coloca ali o nome na lista, tá ok? De espera. Tem um número para passar para o pessoal? Tem sim. 3439-8135. Então é isso, o pessoal pode aproveitar, pode curtir esse evento com o Exército aqui em Criciúma. Pela primeira vez, conversamos com o capitão César Costa, ele que trouxe mais informações desse grande evento. E o mundo do agronegócio, Silmar Vieira, como eu gosto de falar, eu gosto de falar do mundo do agronegócio, que ele é um mundo à parte. Ele é um mundo à parte, inserido, vamos falar de física quântica, inserido nesse mesmo mundo. Olha, João Paulo, o mundo do agronegócio, eu sempre digo, a agricultura familiar é a base de tudo. Essa semana deu a notícia do maior frigorífico de suínos do Brasil, está em Santa Catarina e é de uma cooperativa, a Cooperativa Central Aurora. Mas a Cooperativa Aurora é grande, mas sabe por que ela é grande? A Cooperativa Aurora é composta de 11 outras cooperativas. Na verdade, a Cooperativa Aurora não é uma cooperativa direto do produtor ou do associado. São 11 outras cooperativas da agricultura familiar que mantém, este pool de cooperativas criaram a Cooperativa Aurora, a Cooperativa Central Aurora. Por que Central? Justamente porque centraliza os esforços dessas outras 11 cooperativas. São 60 mil associados dessas cooperativas no estado de Santa Catarina. Só para você ter uma ideia, só nesse frigorífico que foi inaugurado agora, 5.500 empregos diretos, fora os empregos indiretos, fora esses 60 mil associados. Tem o pessoal do transporte, enfim, são milhares de empregos em Santa Catarina gerados a partir da agricultura familiar. Então, quando a gente fala da força da agricultura familiar em Santa Catarina, nós estamos falando de iniciativas como essa. A Cooperativa Aurora é a terceira maior produtora de carne do Brasil, a maior transformadora de proteína do Brasil. E tudo isso parte daquele pequeno agricultor, daquela família agricultora, daquele cidadão que está lá na pequena propriedade rural do estado de Santa Catarina. Então, o maior frigorífico de abate de suínos do Brasil. A terceira em produção de proteína no Brasil. Tudo isso vem a partir de 11 cooperativas e de pequenos produtores rurais de Santa Catarina. Então, comprovado aí nessa questão da Aurora, a força da agricultura familiar, senhor João Paulo. Obrigado, senhor Marveira. Um bom... Aqui, final de semana, hein? Movimentadíssimo, né? Meu Deus. Final de semana. Hoje tem o jogo do Criciúma, agora o RTV Esporte Show vai falar sobre isso. O jogo do Criciúma é decisivo, gente. O jogo de hoje é ganhar, ganhar ou ganhar. Não tem. Amanhã a gente tem show, o Ney falou agora, Chitãozinho, Chororó. Amanhã nós temos, particularmente nós, uma campanha Coração Cheio, você faz parte, um evento. Casa Pronta. E aí eu queria justamente finalizar com isso. E aí eu quero deixar um convite muito especial aqui para Feira Casa Pronta. Vale a pena você ir nesse evento. Como está bonita essa feira. Todos os anos ela consegue superar em termos de novidades, em termos de beleza. Pavilhão de Exposições, José e Jair Conte, em Criciúma. R$ 5,00 o ingresso. Feira Casa Pronta é uma grande pedida. Vai até o próximo domingo. Obrigado, Silmar. Um abraço. Bom fim de semana. Igualmente. Voltamos na próxima segunda, pontualmente ao meio-dia. Até lá, bom fim de semana a todos. Boa tarde. RTV Notícias, oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Olhe a Selvi. E Rep. Ponto.